Gente, boa tarde. Hoje eu estou querendo fazer um registro importante. Primeiro de agradecimento, sobretudo a Deus pela conquista. Estou no décimo semestre de Direito e graças a nossa professora Cristiane Brum de Prática 4 ou de Estágio Supervisionado 4, a gente tem uma tarefa desafiante. A professora passou para a turma toda, né? Assisti audiências, três audiências e três sustentações orais em tribunais da Justiça do Trabalho, fazer relatório desse material e apresentar. Bom, professora Cris, muito obrigado pelo trabalho. No entanto, eu estava tendo dificuldade de encontrar as audiências de uma maneira direta. A gente encontrava vídeos enormes para achar um conteúdo específico dentro desse vídeo de uma hora e tal. Aí, complicado. Mas, aí onde está a chave. Eu quero agradecer a um militante da internet, a um blogueiro, não, a um camarada que é, sabe? Espirituoso, que é uma inspiração para os estudantes de Direito, que faz vídeo. Eu já assistia muitos vídeos do senhor, doutor. Já assistia muitos, mas não tinha conhecimento ainda da plataforma gigante que é o Audiências Online. No Audiências Online, eu achei tudo. Então, ao juiz, doutor José Andrade, muito obrigado, senhor. Aqui, o sargento José Farrão de Feira de Santana, na Bahia. Agradecendo pelo farto conhecimento que o senhor disponibiliza, os macetes, as dicas, vídeos curtos, vídeos longos. E agora, descobri. Então, no Audiências Online, professora Cris, eu tenho aqui a chance da grande descoberta. Audiências Online. Achei, professora Cris, um canal bom. O doutor José Andrade, ele concentra em uma plataforma, diversas audiências e disponibiliza para quem quer estudar, fazer relatórios, aprendizados diversos. E essas audiências completas, assim, bem focadas com câmara extra, não é a câmara do judiciário, porque a câmara do judiciário fica aqui, com o juiz. Essa câmara aí é uma câmara postada de um alto, longe do centro do ambiente, de maneira que dá a gente uma condição bem melhor. Além disso, a gente tem, no final, depois que assiste, responde uns questionários a respeito da audiência. Mas o grande de tudo, minha gratidão maior, doutor José Andrade, juiz, é porque, além de eu assistir uma audiência já escolhida, separadinha, eu tenho acesso a um certificado, eu tenho direito a um certificado, pra você. Então eu assisti três audiências. Dá um certificado aí, vou botar... Nesse certificado, eu vou juntar... Meritíssimo, parabéns. Admiro muito, sou muito fã das suas postagens, dos seus conteúdos que o senhor disponibiliza para os estudantes de direito. E aí, pra mim, esse aprendizado não poderia ficar de graça. Foi por isso que eu decidi fazer essa postagem. Pensei, não pode ficar de graça. Eu tenho que propagar e dar o meu testemunhal. Tá aí, Josafá Ramos, de Feira de Santana, sai de Josafá. Vamos assistir. O juiz, doutor Boris, conduzindo a audiência. Aqui estão as partes, os reclamantes, do lado de cá os reclamantes. Aqui a reclamada, a empresa. E aqui você tem a escrivante. O juiz centraliza a condução dos trabalhos, de maneira que as perguntas são feitas primeiro ao juiz, pra depois ele encaminhar as partes. É uma audiência de instrução. O juiz controla tudo. O senhor ganhava como, como fendedor externo? O que que era o pactuado? Salário. O juiz também intermedia as falas de outros que queiram perguntar pra testemunhal. Mas na sequência eu vou mostrar pra você o doutor José Andrade, que é o personagem central do nosso Agradecimento. E você vai ver na tela. Parabéns, doutor. Seja muito bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre as audiências da justiça comum e as audiências do juizado especial. Quais são as principais diferenças? Quais são as semelhanças importantes? Aquele conhecimento tirado das trincheiras do dia a dia. E é isso mesmo. Muito prazer. Muito obrigado, doutor José Andrade. Então, parabéns. Quero dizer a todos. Eu não gosto de fazer esse trabalho. Não gosto de estar assistindo. Acho interessante a busca do conhecimento. Mas não gosto. Por muito esforço, faço. Faço porque a professora Cris cobra, viu? Cris, muito obrigado pela cobrança. Doutor José, muito obrigado. Daqui o saindo do Josafá Ramos, de Feira de Santana, na Bahia. Dando meu testemunhal porque o senhor... Pra o senhor eu tiro o meu chapéu. E fazer o registro aqui? Um gás do final. Aquela questão de o juiz, muitas vezes, na audiência, se impor de maneira arbitrária e trata mal as partes. Trata mal os advogados. Doutor José Andrade não concorda com isso. E ele, inclusive, o alerta que eu peguei, o senhor falou em um dos vídeos, que a gente poderia gravar a audiência exatamente para acumular prova que pudesse, no curso do processo, servir tanto de defesa para o advogado atuante, quanto também que pudesse servir para a consumação do objeto, do objetivo judicial, que é fazer justiça, entregar a parcela de justiça para a população. Então, parabéns, muito obrigado. Pode gravar audiência na hora que tiver uma controvérsia desagradável, salvo aquelas que são protegidas pelo sigilo, pelo segredo de justiça. As demais, ou seja, via de regra, a audiência pode ser filmada, gravada, e você pode acumular mais ingredientes para o conteúdo da sua produção.